Sem um relógio eu seguia a minha vida Deveria Mas isso durou Só até aquele dia Levaram meu voo Então tomou a decisão de botar de novo O relógio que usava quando era garoto Quer vir retornar O relógio não funciona Mas a minha frente se transforma Novos aliens do meu bus Todo selvagem, olha só que cabeçudo Tá Kevin no chão e eu nunca me acostumo Ok, todos seus planos destruam Nova sumiu então agora juntos Um grande clima de luz Vejo mortes na minha frente Em meio a esse barulho Vocês verão a cor Reco, reclamar demais O relógio é nóis Tão forte é revolver E só ser superior Vão achar uma voz Vai ser resolvido rápido como já tô Voa, que bom, tive aqui Mas eu não Não posso te deixar para trás O plano dos DNAs Dominar tudo e mais Mas o meu som não se sacrifica vou mais Eu prometo Vou te buscar Como um encanador Custinho que o que custar Vou salvar Meu avô Preciso aumentar A minha força alienígena Alienígena Em meio a Tantas coisas Mantenha a vida Mantenha a vida Se for no time Brain Kevin Novos vilões aparecem Esse é o nosso dever Com a nossa terra não vegem Por mexeram com o que era a sua Verão tantos heróis na água O garoto que seu assunto é sério Eu boquei nessa terra e sou merda Verão A luz do meu box Atualiza Movera a minha força Anel em geral Toma assim Peguei Crêmio frio Então nossa soberana Pelo visto agora eu posso virar Lembro de ter de tão tempo que a minha força precisava aumentar Vai, 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 vai A luz do meu box Vai, 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 vai Veio junto no amor Analisei Calculos Levaram Ela vai ficar barato Quero ficar contigo Mas eu tenho medo Dos meus inimigos Um pesadelo E é assim que eu tô seguindo minha vida Toda tudo é dividida Minha voz se revelou Ela que eleva minha prima Mas você vai ter Que ganhar Mas não ganhar Com o aparecer De um macaquara Vence esse desafio Sem utilizar Hora de ser escolhido E olha que eu não vou te usado Olha em x Pedido de contexto aprovado A salvação Lutá Além da consciência Esse é o poder que espera a onipotência Eu sou a razão Médicos Revanocê É um looping de argumentos Vivendo a mesma cena Então recusa Permissão negada Permissão negada Sem se achar um pouco demais O retorno de um rosto antigo Nunca desiste O fio gás Eu fragancia a culpa é minha O relógio nunca foi pra mim Mas ele obedece a minha Nós mando autodestruir É meu supernome né Trace Vocês vão ter mensagem Porque existem terceiros supremos Todos tão buscando a supremacia Pera Oh! Raiz do meu plus Atualiza Vira minha força Vale a NG Raio tem A saltei Tornada que vem Lema esquerdo Geral do fulgão É que isso tá muito virado Então acho que a real vou mandar Lembro de ter de bom tempo Que a minha força precisava aumentar Pera Raiz do meu plus Que vai embora Raiz do meu plus